O Dricolor, tu és alegria! O Dricolor, tu és seu líder! O Dricolor, eu amo você! E aí, família Dricolor! Já chega deixando o seu like para ajudar na divulgação do nosso canal. No vídeo de hoje você vai ver os 10 gols mais bonitos de Leandro Guerreiro com a camisa do São Paulo. Vamos ao vídeo! Acompanhando para a direita, ele enfiou para o Aloysio! Vai bater para o gol! Tocou para dentro! Gol! Leandro para o São Paulo! Com 12 minutos do segundo tempo, Aloysio podia até bater para o gol! E aí ele passa a bola para o Leandro! São Paulo faz 3 a 0 no Corinthians! De pé direito levantou, perigo! Gol! Leandro para o São Paulo! 7 minutos, ele vai abraçar Rogério Senne! Dedica o gol para o goleiro Rogério Senne! São Paulo empata 2 a 2 em Americana! Jogada dos dois melhores jogadores do São Paulo hoje, Jota! O Thiago, tecnicamente... Leilson está passando, a bola é para ele! Levantou, para trás, chegou o Leandro! Leandro para o São Paulo, empata no Morumbi! Leilson colocou para a área, ela passou pela marca do pênalti, chegava Leandro! Leandro, 23 minutos do segundo tempo! São Paulo empata o jogo! Outro lado, Souza dominou, tem Ilcinho lá na ponta! Bola para ele, chegou de frente, faz o cruzamento! O Mineiro não pega, sobrou! Leandro! Gol do São Paulo! Outra vez, Leandro! Desde a roubada de bola do meio campo, até o passe de pé em pé, quem é que está melhor colocado, cruzamento preciso, até que o Leandro, que começou tudo aqui pelo lado esquerdo, foi lá dentro da área para conferir! O São Paulo mata o jogo! São Paulo, 3, Botafogo, 0, Maurício Noriega! Olha aí, o São Paulo pegou a bola no meio e bateu para o gol, Leandro! Gol! Gol! Leandro do São Paulo! Ele bate firme para o canto direito do Marcos Leandro! O goleiro se estica, não pega a bola! Para o fundo do gol! Leandro, camisa 9! Souza, olhou para a área e tome o cruzamento, lá vem a bola para a área, subiu, desviou! Gol! Gol do São Paulo! Leandro! Leandro! Mais um cruzamento do Souza, desta vez, o Leandro passou na frente antes de a bola chegar no Luísio e cutucou de cabeça, na marca dos 44 minutos. São Paulo liquida o jogo, esboça uma goleada, São Paulo, 3, Juventude 0, Mauriega! Ficou muito fácil para o São Paulo, que tem como grande mérito... Leandro, não pega a bola, passa, cai com o Luísio... De primeira para o Leandro, posição legal, foi para dentro, dá-lhe o tiro! Gol! Gol do São Paulo! Leandro! Uma bola desviada de leve pelo Danilson, a participação espertíssima do Luísio, que de primeira, meteu o Leandro na cara do gol! O Leandro vai fazer o Leandro, o Leandro vai fazer o Leandro, o Leandro vai fazer o Leandro! É do São Paulo! Olha a repetição, ele livre de marcação, dominou, teve tempo para girar e mandar para o fundo do gol! O São Paulo vira o placar aqui no Maracanã! Dois para o São Paulo com o Leandro! Olha o Leandro! Gol! Leandro faz o terceiro do São Paulo no Morumbi! Com 15 minutos no segundo tempo, de fora da área, mais um gol do São Paulo de fora da área, agora Leandro! São Paulo 3 a 0 no Santa Cruz! Olha a posição legal do Leandro, foi para dentro da área, olhou para o goleiro, fez o corte, puxou para o para-esquerdo, vai pintar um bom abraço! Gol! Do Leandro, do Leandro, do São Paulo! Ele recebeu, olhou para o goleiro, ameaçou bater, cortou para o lado direito, aí o zagueiro chegou, ele cortou de novo para o lado esquerdo e os dois caíram sentados, você está ganhando! Que beleza! Lembra, empurrou para dentro do gol! Salve, salve, família Tricolor! Antes de fechar esse vídeo, eu peço que você dê o seu like, pois é muito importante para a divulgação do nosso canal. E também, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Grande abraço! Tchau!